Gente, é inacreditável que eu estou ouvindo a saúde pública de Belo Horizonte. Olha esse cidadão chegando da UPA da Regional Leste, com o braço machucado, tiraram uma radiografia e engessaram o braço dele em cima da roupa dele. Eu não sei onde chegaremos com o descaso da saúde. Calil, isso é para você ver o estado que anda, os nossos pacientes que necessitam de uma UPA, de um atendimento. Isto aqui é injustiça social. Isso aqui, depois perguntam por que brigam nas UPA. É por causa de um motivo desse. Isso aqui é um cidadão. Isto aqui é um humano. Isto aqui toma banho. Essa pessoa está sentindo dor. Me explica como será que ele vai tomar um banho com esse todo enfaixado em cima da roupa. Ou ele não precisa de um banho. Ou ele não precisa de um cuidado especial. Gente, está na hora de a gente lutar pelos nossos direitos, direitos dos nossos cidadãos, que pagam imposto também. Muito obrigada.